Ao infinito! E alê! Lucas Neto em Um Natal muito atrapalhado O Natal é uma data tão especial pra nossa família Nada pode dar errado hoje Nesse ano, o Natal de Lucas e Gis será entre amigos Agora que vocês estão aqui, o nosso Natal vai ser perfeito Feliz Natal pra quem sabe sonhar Feliz Natal pra você Mas pra essa família, todo Natal é uma grande confusão A gente precisa salvar o Natal E a gente precisa salvar a nossa família Eu tenho um plano É hora dos super-aventureiros entrarem em ação Um, dois, três, dois aventureiros Eu sou o aventureiro azul E eu tenho a coragem Eu sou a aventureira vermelha E eu tenho o amor Super-aventureiros em ação! Aonde vocês pensam que vão? Ataca! Lucas Neto em Um Natal muito atrapalhado Atenção mamães e papais Isso que vocês acabaram de assistir É o trailer do meu novo filme Lucas Neto em Um Natal Muito Atrapalhado E vocês podem assistir a esse meu novo filme Hoje no NetNow Lá no NetNow vai ter a opção para comprar Ou alugar o meu novo filme O nome desse filme é Lucas Neto em Um Natal Muito Atrapalhado E esse filme tem uma surpresa para vocês Nesse filme vão ter três músicas novas Inéditas que vocês nunca ouviram Então vocês já podem assistir a esse meu novo filme Hoje no NetNow e na televisão Lucas e Gi foram parar dentro da televisão Na história desse filme Lucas e Gi foram passar o Natal no sítio da Raíssa Mas, dois ladrões resolveram roubar o sítio ao mesmo tempo E agora, será que o Lucas e a Gi vão conseguir salvar o sítio e comemorar o Natal? Vocês vão descobrir quando vocês assistirem ao meu novo filme Vai começar mais um programa da... Lucas Tum Game Eu sou aventureira azul e eu tenho a coragem Eu sou aventureira vermelha e eu tenho... O amor E hoje a gente vai jogar o jogo que vocês amam E pedem muito para a gente jogar várias vezes Que é o jogo da cobrinha Se você gosta desse jogo já deixa um like no programa de hoje E também mostra o canal da Lucas Tum Games Para todos os seus amigos, seus primos, sua família Para o seu hamster, seu cachorro, papagaio, periquito Mostra o canal da Lucas Tum Games para todo mundo para se inscrever Porque a gente um dia vai chegar a um milhão de inscritos E também vamos jogar o jogo da cobrinha agora Que a gente vai conseguir vencer Já começou aqui, olha Eu sou aventureiro azul, meu nome está aparecendo Mas a minha cobrinha é igual do aventureiro verde Já comecei bem aqui Pega lá a comidinha Isso Você é bom nesse jogo, hein Vamos para o ataque Eu quero encontrar aqueles personagens gigantes Aqui Olha o tamanho Deve que eu te pegar, irmão Não vou deixar Aqui, olha Eu ainda vou vencer Opa, tem uma pequenininha aqui, olha Ai, estou muito lento no jogo Olha aqui, olha Olha o tamanho dessa aqui Tenta pegar ela, irmão Não dá Ela não sei nem onde é a frente dela Eu vou atrás, hein Olha ela aqui Acho que ela está brigando com alguém Olha Gente, ela é muito grande Você vai conseguir muita comidinha Olha quantas aqui Olha essa aqui, olha Olha Não 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 acredito Ai, irmão Eu venci a vermelha e perdi para a branca Verdade A vermelha já perdeu Bom, vai começar Boa Opa, 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 opa Não acredito Acho que é a cobra Vou trocar aqui, olha Tem uma azul do aventureiro azul, será? Agora ninguém me vence Está super ruim, não Agora eu estou com o aventureiro azul e a cobra do aventureiro azul Vai E tem a coragem Isso, e vou vencer Nossa, olha isso A cobra é muito grande Isso é Avança Aquela, 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 aquela Quase Vamos continuar Olha, essa azulzinha está boa, hein Sim, tem várias Olha essa aqui Olha O macete é esperar ela morrer, olha Esperar ela perder Fica do ladinho Sim Aí para ela perder, você pega comidinha Sim Mas está difícil o jogo hoje, hein Nossa Olha, olha Olha aqui quantas Olha, olha Quantas coisas ela está deixando Vamos ver o aventureiro azul Você tem a coragem Aqui, olha Avança aqui, avança aqui Pega, pega Ela está comendo tudo Ela ficou rigorista Ela comeu tudo Perdeu Se deu mal Me dei mal também Ela se deu mal e eu me dei mal junto Não acredito Era muita comida que tinha Você está pegando a comida agora Você está tão grande Não acredita que essa aqui, olha Vai, essa é boa Não Ah, é? Ah, é? Chega Agora eu sou o Aventureira Azul E eu tenho a coragem Você vai chegar em primeiro lugar, irmão Agora vamos ver Ó Agora eu vou chegar em primeiro Cadê esses vilões? Esses vilões Todas essas cobras são vilões Aqui, ó Esse é vilão Ó Doutor Mau Mau, viu? Ó Será que os vilões jogam nesse jogo? Ah, deve jogar, né? Vai acabar com a gente É Se eu pegar o Doutor Mau Mau aqui Ele vai tomar assim E assim E assim E assim Ai, calma Aqui, ó Olha, tem várias aqui Ó, meu beijinho Essa aqui Essa é grande, hein? Sim Essa aqui é a irmã E a do Aventureira Azul Não Vocês perderam juntos Perdemos juntos Ai Vai, irmão Por sempre Ih, aqui a Aventureira Colorida Será que é ela? Eu acho que é Vou atrás dela Vou atrás dela Ai, ela corre muito Vem cá, Aventureira Colorida Oi Oi Cadê a Aventureira? Eu tenho velocidade Uou Ai, eu e ela perdemos A Aventureira Azul e A Aventureira Colorida Você é muito atrapalhado Eu acho que eu vou mudar meu nome aqui Pra ela Eu tô mal mal Ai, a gente vai pensar que vai ser um vilão, né, irmão? Calma, calma Aqui já tem vilão Vamos, vamos nessa Comidinha, 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 comidinha Muita comidinha Eu perdi, Aventureira Azul Não, vou perder, vou pegar a comidinha Ai, ele não perdeu Ai, ele fez Toma Me dá a comidinha Me dá a comidinha Tudo bem, tudo bem E aqui tem mais Olha, aqui tem mais Nossa, já tá comidinha Aqui, olha Ele quer pegar minha comidinha, esse cara aqui, ó Ai, não Tem-se mais um Tem-se mais um, Gi Olha essa verde aqui, ó Que ele não pegar minha comidinha É É, fugiu, fugiu Porque senão eu tô entrando na minha armadilha aqui Ela tem medo de você É claro Eu sou o Aventureira Azul E eu tenho a coragem Olha aqui como é que ela perdeu Uma, uma, uma Olá Sério, eu tô muito bom Muito bom Uh, não dá pra ninguém Ela tem mais comida Dá mais comida aqui Ela tá muito lenta agora É Não, vamos pra cima Vamos pra cima Tem que pegar as grandes Vamos, agora são maiores Tem óculos, a cobra, olha Agora eu sou um dos maiores Ó Opa, opa, opa Tem muita treta aqui, hein Ih, ih, ih Ah Como que ela não perdeu Muito pouco Cara, mas eu já tenho certeza dela Ih, ela vai perder, hein Não Será? Sim, vai perder, sabe por quê? Porque ela Vai, vai Olha lá Nossa, irmão Você é muito bom nisso Não falei que ela ia perder? Ah Boa É tudo meu Vai, vai, vai Pinta Não Ela era tão pequenininha Eu perdi Ô, o que estava desse tamanho Você viu, Gi? Eu vi, irmão Ela me deu um gol Ai Vai entregar o meu irmão E acaba com ela Mas eu não lembro quem é Olha essa aqui, ó Nossa, essa é grande, hein Sim, tem uma aqui dos Estados Unidos Aqui, ó Essa é boa Ela vai perder Ai, quase que eu perdi Falei dela, quase que eu perdi Olha, aqui tá tendo treta, hein Aqui tá tendo treta Cuidado, irmão Pessoal Eita Ai, não, não, não Não, não Você estava tão Eu queria pegar tudo Eu ia pegar tudo Ai, ai Ai, ai Olha só Isso é muito injusto Porque eu dedico a minha vida Pra salvar essa cidade Eu tenho que treinar os aventureiros Eu tenho que aturar o cheiro da Gi Todo dia É muito difícil Como é que é? Vem, brincadeirinha Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos, gente Respeitem o Aventureiro Azul Eu sou autoridade aqui no jogo Por favor, né? Quem monte? Vamos nessa Sério, eu acho que as pessoas acham Nossa, quanta coisa Nossa Olá Caramba, como é que o cara não Muito por favor Como é que o cara não perdeu, né? Ai, mas a curva Não faz aconchego Vou mudar meu nome Agora eu vou de Doutor Maumau Doutor Maumau? Agora eu sou o Doutor Maumau Mas você não é vilão, Aventureiro Mas agora eu sou Eu vou chamar os aventureiros Pode chamar esses aventureiros Que não estão com nada Esses aventureiros São fraquinhos Ah, é? É, é isso aí Olha aqui a aventureira rosa aqui Fraquinha, viu? Eu sou o Aventureiro A laranja aqui, ó Eu tenho O amor Calma, calma Calma, eu sou o Doutor Maumau Eu sou a Aventureira Azul É só no jogo, né? Só no jogo Ei, tô estressada, hein? Esquentadinha ela, né, gente? Vamos nessa Agora eu sou o Doutor Maumau Malvado Calma, vai, viu? Olha aqui, ó Que tem comida aqui, ó Codinha boa Agora eu cheguei com tudo Olha aqui, ó A aventureira colorida aqui, ó Essa é aquela dona E eu vou pegar, ó Para de fugir Perdeu a própria aventureira colorida Ah, é? Então agora eu sou a Pandora Olha aqui Pandora Agora eu sou a Pandora O Aventureiro Azul Virou um vilão Olha aqui, a aventureira roxa aqui, ó Ó, ó Ih, perdeu a aventureira roxa Não, a gente tem que ver Ah, estamos trancados A gente ficou preso para essa aqui Será que você não conseguiu se libertar? Vamos ver Ah Foi comida Toma Ah, não Como é que ele... Ah, não Ai, irmão Quase Foi quase, mas viu que de Pandora foi bem É De Pandora foi melhor que da aventureira azul Ó, tem uma comidinha aqui, ó A gente tá devagar, hein? É que você tá muito pequeno Não tem nem correr Vai, vamos assim Vamos avançar Vai, vai com tudo Bora, vai, ó Ó, vou dar um golpe aqui nessa aqui Ó, essa aí tá grande Ele nem imagina que vai tomar um golpe Quer ver? Muito cuidado A aventureira azul Tá fugindo de mim, viu? Ele tem medo da Pandora Tá fugindo de mim aqui Perdi aqui, ó Ó, boa Comidinha, ó Comidinha de graça Toma Como você fez isso? Eu não sei Ah, perdeu Bago Pandinha Vai Vamos pra cima Agora a Pandora consegue A aventureira vermelha aqui Ah Ai, quase Ai, quase Eu vou pra lá Ah Derrotei a aventureira Aventureira vermelha Agora o verde aqui, ó Ai, quase Eu derrotei a aventureira verde Eu vou acabar com esses aventureiros Eu sou a Pandora disfarçada E a aventureira azul Cuidado, Pandora Eu sou Pandora Aquela Que ninguém adora Não, cuidado A aventureira roxa já era, ó Ai Quase peguei a aventureira roxa E aqui, quando tá comigo Ai Nossa Quase que a aventureira roxa me venceu Perdi Eu venci mais a aventureira Eu venci todos os aventureiros Agora eu quero mais Deixa eu pegar a minha comidinha aqui Você não vai conseguir nunca, Pandora Eu vou dominar essa cidade Essa cidade é minha Essa é um jogo, esqueceu, Pandora Hum Tô pelando Não precisa falar isso, né Finge que é de verdade Aqui, ó A aventureira laranja Ih, já era Não Sim Foge A Pandora está disfarçada de aventureira azul Eles ficam achando que eu sou a aventureira Ah, Pandora é perguê Ah, é? Vai agora você então, aventureira vermelha Eu? É Vai você Vou escrever aqui, ó Pode ir, ó É, tem certeza do dia? Vai, vamos ver você jogando então Ah Vamos lá Cadê os cabrinhas? Aí, ó Várias, aí Vamos lá Vai pra cima Eu tô tentando Eu tô pequena Ai Vai perder Ui, perdeu Boa Quase que tu fez mesmo Não sei Vai pra cima, Gi Calma, eu tô tentando Eu preciso de comida Cadê ele? Ele sumiu Precisa de um banho Ah A aventureira azul Perfuminho Desolora O braço Shampoo Ai Não vai ver meu cabelo hoje, tá Tá cheiroso Aqui, comida Ai Você me atrapalhou A aventureira azul Ó, comida Pega a comida Tem que jogar aqui na bolinha Pega a comida Eu não consigo, eu não consigo correr É, eu tenho velocidade É, vamos jogar com a aventureira amarela Se a gente consegue Eu acho que esse é o problema Ah, eu acho que é bom, hein A gente tem que jogar com a aventureira amarela Que tem a velocidade Ó, 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 ó Peguei Boa Agora vai pra cima Vou, vou Vou pra cima Quero que você fique em primeiro Você precisa de pé só Aí, aí, ó Ih, esse é o aventureiro Vermelho Uma batalha épica Entre aventureiro vermelho e aventureira vermelha Quem é que será que vai vencer isso? Ai A vermelha A G ganhou A G venceu a batalha E você derrotou o aventureiro vermelho Derrotei Você é vilã Meu moleque Você é o aventureiro azul Você é vilã Ou você derrotou o aventureiro vermelho Não Você é só o gel Olha a rosa Vai atrás da rosa Ai, a rosa perdeu Ai, não Ele se vingou Ele voltou e se vingou, viu Vamos jogar com a aventureira amarela agora Vai, vamos ver Vamos lá Agora eu sou a aventureira amarela Eu tenho a velocidade Corre Corre Corre, corre muito Vai Corre Corre Vai, aventureira amarela Acelera Vai Vem aqui, ó Ih, tá ficando pequenininho Ah Você morreu muito Ai Ai, a energia dele acabou Irmão, e agora? Calma Ele ainda tem um pouco de velocidade Vou Olha, a azul tá cercando aquela ali, ó Eles estão indo pro duelo Vai, vai, vai Vamos, aventureira amarela Corre Vai Boa Boa Viu o que eu fiz? Nossa, ele tem velocidade A aventureira amarela é mais rápido É mais fácil jogar Aqui, ó Vou fazer com a roxinha Tadinha da aventureira roxa Ela só perde nesse jogo Né Mas agora, olha aqui, a aventureira A aventureira vermelha acabou com a aventureira amarela Eu não acredito Deu, onde é que surgiu isso? Ah, mas vem Você não tem o amor Você tem a maldade Eu tenho o amor Tem a maldade Porque eu tava, tava bem aqui com a aventureira amarela Vamos pra cima Aqui, ó, aventureira verde Cadê? Aqui tem uma grandinha Eu quero aventureira verde Ai, é comidinha de boa Olha o que eu vou fazer com a aventureira verde, ó Já era Boa Ai, tá comemorando a derrota dos aventureiros? É verdade Não pode comemorar Vai pra cima, a aventureira amarela Pode, pode, pode Eita, olha aqui a teta aqui Quem será que vai perder? Não sei Sei que alguém podia perder pra eu pegar a comida, né? Ai, perde, perde Fica aí, perde Quase ganhei Ganhei, ganhei Ai Ih, ele perdeu também, ó Ai Ai Ele perdeu também, hein Tarde Não, me chiquei quase Mas eu acabei com a vida dele Vamos nessa, aventureira amarela Vai pra cima Vai Pessoal, se você quer jogar esse jogo com os aventureiros Deixa o like aí no episódio de hoje Isso aí Vamos nessa, aventureiro Comenta aqui também qual aventureiro é você Eu quero muito saber qual que é o seu aventureiro Qual é a cor do seu aventureiro? Sabia que tem gente que é aventureiro prata, aventureiro marrom Sério? Aventureiro dourado Tem vários outros aventureiros A gente não tem, mas eles são Que legal Bora, pega a comida aí Ai, irmão Tá cada vez mais difícil Tá, concentra Agora você consegue Não, aventureira amarela Agora você vai vencer Hum Ótimo é grande, hein Não se esqueça que no final O Vem Sempre Vence o Mal E você vem aqui usar um perfuminho Aventureira Azul para Eu sou muito cheirosa, tá ótimo Viu? É muito cheirosa mesmo Sou Tem um cheirinho de fum-tum Para, tá? É muito cheiroso Sim, é o água de balão Ai, aventureira azul Aqui, ó Tem outros aqui, ó Ih, esse aqui tá rápido, hein Eita Perdeu Ó a aventureira roxa Olha que grande, hein Vou atrás da aventureira roxa Tadinha, ela sempre perde Então eu vou nela que ela é fácil Ela é fácil Pegue um aventureiro amarelo Ó, ó Querendo me cercar aqui, ó A aventureira roxa querendo me cercar Será que ela vai conseguir? Não Não vai, não Ó Ela tá... Que susto Quase Tomei um susto também Irmão, ele vai te enrolar Ah, pode Eu não consigo ir pra ele também Sempre tomo susto Hum Cuidado, não Não, não Vai me enrolar nada, eu vou de olho Quase que ele te enrola, irmão Ah Fugir Vou, vou, vou Ele é o aventureiro brasileiro É Tem dois brasileiros Ai Nossa Tá vendo? Eles são bombados, hein Gente Olha aqui o pedacinho da roxa Ai, prendeu Ah, ficou preso Tadinho Aqui, ó Perdeu Ai, quase Quase Nossa, isso tá grande, hein Sim Que isso? Tá surgindo mais Vai não, que eu não vou deixar aqui, ó Eu sou a aventureira amarela Eu tenho a velocidade Ai, não Perdeu Mas eles são muito bons, esses vilões É, eles devem treinar muito, dinheiro Vou jogar com a aventureira rosa na próxima Boa Ih, falando nela, ela aqui Ih, ó Falando na aventureira rosa, aqui, ó É isso, vou jogar Perdeu Vou jogar com a aventureira rosa, vai ser mais fácil Vai Eu sou a aventureira rosa E eu vou enfrentar a aventureira roxa Olha aqui, ela aqui de novo Nossa, ela é grande, hein Será que você vai conseguir a aventureira rosa? Ih, a aventureira preta aqui Olha Ô Ui Não, a aventureira rosa O que você fez isso? A aventureira é minha força, esqueceu, irmão? É, ela quer sair destruindo todo mundo Vamos pra cima, agora vai dar certo, gente Bora abrir pra ouvido Tá bom Vou fechar minha boca Olha quanta comida aqui, ó Eita, essa aqui tá enorme Nossa Eu tenho fone de ouvido A aventureira flamengo Ai O que que eu fiz? Eu acho que a aventureira roxa não tá muito bom nesse jogo, não Não Não, acho que eu vou escolher a roxa Ah, pode ser Na próxima eu vou com a aventureira roxa Vai Ó Achei comidinha Pode ser grande Sim, todas são muito grandes Só eu que sou pequenininha E não, eu nem consegui ficar desse tamanho Hum, te roubo Eita Olha o que eu fiz 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 Tô pegando, tô pegando Uau Não, eu tô gigante Eu tô gigante Eu tô gigante Olha essa jogada Olha isso, a aventureira rosa tá enorme Que 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 Tô pegando, tô pegando É que é difícil Cuidado pra não perder pra essa pequenininha Não, eu não vou perder não Olha só a aventureira rosa Olha o tamanho da aventureira rosa agora Vai, vai, vai Agora sim Olha essa treta Olha que grande Eu sabia que eu tinha que jogar com a aventureira rosa Hahaha Eu sabia Você tá gamadinha nela, né a aventureira rosa Que? Claro que não Para de graça, gente Para de graça Só porque ela é linda, maravilhosa E tudo de bom na minha vida Eu não estou gamadinha nela coisa nenhuma Ai, vocês são tão fofinhos Olha o que eu fiz aqui, olha Acabei de derrotar mais um Não É isso aí Será que você já tá no top 10? Acho que não Você tá bem grundo Falta muito ainda, Gi Olha o aventureiro preto Vai, vai Vou atrás dele Agora você consegue É, mas agora eu tô enorme Né? A aventureira rosa tá muito poderosa Vamos, a aventureira rosa Comidinha Comidinha, quero comidinha Eu vou dar comida Vamos pra cima do aventureiro preto, vai Ai, ele é bom também Vai, pode, pode, vai E aqui tem o aventureiro amarelo Uh, misturado do aventureiro branco Ó, esse aventureiro aqui é azul Ai, tadinho Ele é que menino Perdeu Ai, que maldade, né? Tadinho Coitadinho Vamos, a aventureira rosa Olha aqui, ó Olha aqui, ó A aventureira rosa Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ui, 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 ui Ele tá cercando a gente Ele é muito grande Sim Eita, peguei a aventureira laranja aqui, viu? Boa, boa, boa Ele começou a prender de bicicleta agora, né? Uhum Olha o aventureiro verde aqui, ó Ó Ele tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo de mim Ele tá correndo de mim Ele tá inteligente, hein? Cuidado É, mas não vai ser o bastante Pra me vencer Olha aqui, a aventureira roxa, tadinha Cuidado, irmão Perdeu, vai perder A aventureira roxa vai perder Ai! Ai! Para de gritar no meu ouvido! Já ouvi mal Já era Ai, eu fico muito ansiosa E me dá um susto Ah, vendeu o meu preto aqui, olha Ele voltou Agora sou eu e você Tá de cima, mãe Vem pra mim! Ai, não perdeu Como que ele não perdeu, Gi? Muito bom! Olha, ele tá me contra-atacando Nossa Eu tô dando meu poder especial Ele tá me contra-atacando Ele é muito bom, gente Vamos, vamos, vamos pra luta, vem Vem Será que ele não tá treinando Tá jogando esse jogo, irmão? Provavelmente Ai! Para de gritar! Eita! Ai! Eu perdi aquilo que ele não ia chegar Quase que eu perdi, viu, verdinha? Eu vi, ela é muito que ela Vai, 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 vai Vamos, eu quero a aventureira preta Ele tá fugindo, ele só foge Ele só foge de mim Sim Ai! E aqui é o vantureira azul Ah, fugiu também É pequenininho Sim Eita, aqui as copinhas aqui Vamos, vamos atrás do vantureira preta agora de novo Vai, vantureira rosa Acelera... Ah, perdeu! Perdeu! Ai, não perdeu! Não perdeu, mas não perde Tem um equilíbrio mesmo, Gi Não tá Perdeu! Finalmente! Não, mas eu que fiz ele perder Eu que fiz ele perder Eu que fiz ele perder Olha o tamanho da aventureira rosa Nossa, eu tô muito grande Caramba, tá enorme! Ela tem muita força Agora eu não perco mais Olha aqui a vermelha A aventureira flamengo Gente, tem... Ih, aqui, aqui a treta aqui não Ai, tô de verde Tá tendo treta aqui Vou enrolar todo mundo Vou, vou Vamos, vamos, vamos pegar o Flamengo aqui Ai, 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 muita cobra Muita, muita, muita Ih, querendo me enrolar aqui a mole Ai, menininha é minha, hein Uh! Ih, peguei duas aqui, ó De graça Ah! Ih, querendo me enrolar Vai me enrolar, Gi Vai me enrolar, Gi Cuidado! Não! Oh! Oh! O que que aconteceu? Só eu sobrevivi Só eu sobrevivi Só eu sobrevivi Ah, não, não, não Ai, hein, Gi Só tem uma Ah! Pega a bonita Não dá Eu só vou devagar Então você tá em sétimo lugar Eu tô em sétimo lugar Eu tô tremendo, Gi Eu tô tremendo Pega que tá no meu ouvido É a minha tempo Não! 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 No finalzinho, gente O que que aconteceu aqui? Ui Eu venci todo mundo Eu estava gigante Eu estava em quinto lugar Ai, mãe Uma cobra perfeirinha Perfeira Que acabou A cobra tureira A rosa Primeiro desviei Mas depois ela Portou mais assim Eu perdi Ai Tchau, tchau Mas foi divertido É, a gente chegou em sétimo lugar, né? É, foi legal Ei, pessoal, olha só A gente volta em breve Pra fazer mais gameplay Nesse jogo da cobrinha Que vocês tanto amam Na próxima gameplay A gente vai jogar Com os outros aventureiros Faltou jogar com a aventureira roxa Faltou jogar com a aventureira laranja Faltou jogar com a aventureira laranja Com o branco Com o branco Então na próxima gameplay A gente vai jogar com outros aventureiros Pra isso acontecer Se inscreve aqui No canal da Lucas Tungames E deixa um like No vídeo de hoje Chegamos ao fim da Lucas Tungames Esperamos você No próximo programa Faltou